Você já parou para pensar que a decisão que você toma hoje vai construir sua carreira amanhã? Então, por tudo que você pode ser, faça direito! Cursar direito no Centro Universitário La Salle é muito mais que uma graduação. É ensino de qualidade capaz de gerar agentes transformadores. Fazer direito é ter conhecimento jurídico sólido. É estudar com um corpo docente altamente qualificado, com a melhor infraestrutura, alinhando teoria e prática através de um projeto pedagógico arrojado, inovador e criativo. É ser parte de um plano comprometido com a busca de uma sociedade mais justa e igual para todos. A melhor estrutura, os melhores docentes e nota máxima do MEC. Só falta você! Faça direito. Faça a Uni La Salle de Lucas do Rio Verde. Faça direito. 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 Faça direito